Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Coletânea do Além, capítulo 38, intitulado No Escândalo da Cruz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos diz, Fim da crucificação, espraiou o mestre o olhar pela turma. As opiniões contraditórias do povo alcançavam-lhe os ouvidos, ocultavam-se os beneficiários de seu amor. Era constrangido agora a permanecer entre o insulto dos acusadores e o escárnio da multidão. Angustiado, identificava a maioria dos semblantes. Ali comprimiam-se pessoas da cidade que lhe conheciam a missão divina, mas além, acotovelavam-se romanos aos quais socorreram generoso, ou romeiros de regiões diversas que lhe deviam favores e benefícios. Quase todos haviam comparecido à festividade de sua entrada triunfal em Jerusalém, comentando-lhe o feito, na ressurreição de Lázaro, ou recordando-lhe entusiasmadamente a virtude, a cooperação, o ânimo e o serviço. Não haviam decorrido muitas horas e as mesmas bocas ridicularizavam-nos sem piedade. Jesus ouvia as opiniões que se entrechocavam guardando silêncio. Onde estaria o Evangelho se reagisse? Para onde enviaria os seguidores de sua palavra se lhes abrisse no coração a sede da vingança? Que seria do reino de Deus se pretendesse um reino dominador na terra? Onde colocaria a justiça do Pai se também duelasse com a justiça dos homens? Onde situava o auxílio divino de que era portador se não desculpasse a ignorância? Como demonstraria o amor de que se fizera pregoeiro lançando chamas de cólera, exigindo reivindicações e castigando os escarnecedores já de si mesmos tão infelizes? Deveria acusar publicamente os organizadores do escândalo, dando-lhes pasto aos sentimentos perversos? Ou deveria tratá-los com silêncio para que tivessem de enxergar a si próprios? Nesta mensagem, Emmanuel vai nos lembrar do significado que há na crucificação do Cristo para a humanidade. É bem provável que a cruz seja para a história humana o maior escândalo que já praticamos. Mas diante de situação tão absurda, crucificar o ser mais nobre e puro que já passou pelo planeta, Jesus faz um único pedido. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E isso nos induz ao pensamento de que a fragilidade humana é muito maior do que a sua perversidade. Ainda diante dos seres mais cruéis, estes são assim mesmos, como disse Jesus, ignorantes de suas ações. Pois se soubéssemos a dor que a vida nos cobrará, o ato irrefletido, certamente preferiríamos não ter mãos, pés, olhos, do que os ver se tornarem motivo de escândalo. Por isso, meditemos em quantas ações de nossas vidas não deveriam ser reformuladas, sabendo que, mesmo a ingratidão, o egoísmo, a deserção do bem, nos implicam em um futuro de amargura, solidão e infelicidade. Respeitemos, pois, as leis divinas e recordemos que os ofensores certamente não as entendem, pois se compreendessem, não fariam o que fazem. Como conclui Emmanuel, o mestre espraiou o olhar pela multidão desvairada, lembrou-se dos amigos distantes e fixou os adversários presentes, meditou nas profundas perturbações da hora em curso, considerou as necessidades espirituais de cada homem, compreendeu o imperativo da vontade de Deus, e já que era indispensável dizer alguma coisa, movendo os lábios na direção do futuro de sua doutrina, levantou os olhos da terra para os céus e murmurou compassivo, Perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.